aqui, número 144, solicitando ao prefeito municipal para fazer um levantamento a nível buscando, a nível municipal buscando identificar através de um cadastro quantas pessoas e quais são as portadoras de necessidades especiais. Com esse levantamento a nível municipal, podemos saber que tem muitas crianças e pessoas que possuem necessidades especiais que podem ser colocadas em vários projetos e buscar também novos projetos para essas pessoas que necessitam de atenção, atenção a qual já foi dada para o projeto paralímpico em União da Vitória, qual hoje é uma vitrina em nossas cidades e eu tenho orgulho de ter participado do início desse projeto, lutado junto com o pessoal, com a administração passada também, que apoiou bastante esse projeto. Hoje, já o pessoal sai representar a nossa cidade, fora do país, dentro da nossa cidade, dando oportunidade a essas pessoas que passam a ser vistas pela sociedade. Então, que o prefeito olhe com carinho para essas pessoas que necessitam de um atendimento. exemplo de projeto de teatro, de cantos, enfim, de tantos que podem ser colocados para fazer essas atividades. Falar também de um requerimento que eu fiz, de uma indicação que eu fiz em São Cristóvão, que tem ali as confluências da rua Cordova e Frederico de Mello com a Paula Freitas, próxima ao ginásio de São Cristóvão e, no mesmo, a indicação da rua Pedro Esteumachuque, da avenida Paula Freitas, que precisa ser feito ali um estudo melhor, colocação de sinalização e que seja readequado aquele trânsito ali, visto que tem o posto de saúde ali e é uma das principais ruas que tem no bairro, dando acesso a vários munícipes ali que passam de carro, moto, pedestres, passa criança ali que vai nas escolas, idosos ali que vão na Associação da Terceira Idade e não consegue ali ter uma grande segurança. falando agora com o vereador Jair, um grupo de engenheiros fez projetos ali para ser colocado em prática ali pelo executivo para que seja solucionado ali o problema do fluxo das pessoas, que as pessoas possam ali andar com segurança. Então, na semana que vem a gente vai apresentar novo pedido junto com o projeto que foi entregue por esses engenheiros e com certeza estaremos ali cobrando a execução desta obra, porque não vai resolver também nós fazer o requerimento e não ser executado. Mas tenho certeza que o prefeito conhece lá bem aquela região e vai atender com carinho o pedido de todos nós vereadores. Quero cumprimentar aqui o seu Arcelino, o Sadi, que fazem parte da Associação de Moradores ali do bairro do Panorama, o qual também foi bastante procurado pelos munícipes ali e a respeito do que eu comentei na tribuna a respeito da Sanepar. Além da taxa de R$ 280,00 que a Sanepar quer cobrar para a adesão do esgoto, da tubulação nova que foi colocada, além da taxa ali, além de subir 80% o valor da fatura, ainda se o morador não ligar ali na tubulação, ainda vai ser autuado pela vigilância sanitária. Então, na verdade, é uma indignação que todos os moradores estão tendo devido a essa obra que foi começado, feitos transtornos, calçadas detonadas, moradores ali prejudicados. Algumas não foram concluídas ainda, deixado tudo como foi feito ali, tudo correndo, deixando feia a situação ali no bairro Cidade Jardim, no bairro Panorama e pedaço do Bento Munhoz. E voltando a repetir que a empresa disse que faltou o dinheiro lá e pediu aditivo e coisa e abandonou o negócio, deixando a metade do bairro sem cobertura. Mas eu tenho certeza que mesmo sem cobertura ou com cobertura, terminando ou não terminando, a taxa vai vir para os moradores pagar. Agora, como que vai ficar ali onde fizeram o final da obra? Só Deus sabe como que vai ficar ali, como que estão fazendo. Porque até agora a gente não consegue passar pela frente, naquela rua, porque está detonada, não passa nem tatu de chuteira lá. Me perdoem pela palavra, pela brincadeira, mas eu estou indignado com a situação da Sanepar. Me perdoem pela palavra, por exemplo, Me perdoem pela palavra, por exemplo,